Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, a gente tá com a BORGONHA! Let's go! Eu sou esses caras chegarem perto aqui. Por que vocês parem de mandar um marriage pra mim? Não me interessa casamento. Não me interessa. Aceita tudo, vai. Meu Deus, sério? Isso aqui é zoeira, né? Meu Deus, esse cara horroroso aqui. Credo, inclui, sai pra lá. Credo, credo, credo. Só sai pra lá. Cara, quanto de moral nós temos? 7.54! Vou acabar com minha legitimidade casando. Nem de nação? What? Não entendi, Matheus. O bônus seria anexar um monte de países pequenos. É, é tipo isso mesmo. Esse é o bônus. Tenho que parar com isso, minha legitimidade tá acabando. Deixa eu declarar essa guerra aqui. Vai vir Ferrara, Siena, Dinamarca e Monferrat. Ferrara tá aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Tem um forte aqui em Firenze e tem um forte aqui. E Siena tá aqui. Ok. Só esses exércitos não são suficientes. Nem esse. Tá, só esses caras aqui não são suficientes pra derrotar esse. Então aqui eu estou tranquilo, I think. Deixa eu vir pra cá, porque daí eu consigo, com esse exército aqui, fazer Siege aqui em Ferrara. Quer saber? Eu deveria fazer Siege em Monferrat primeiro. Eu deveria fazer Siege aqui. E o cara morreu? Os caras aqui eram qual? Tanto faz, né? Eu não quero ter Uedifixens. Ter Uedifixens. Não preciso de pontos diplomáticos agora. Não, 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 não. Chega, chega, chega. Chega, chega. Minha legitimidade já tá lá embaixo e isso não é uma coisa exatamente boa. Ok. Hora de declarar a guerra. Vamos ver se tem algum forte multiple. Não, sai pra lá. Para de me mandar esses fucking... Capital Fort. Food Maintenance. Food Maintenance. Não tem mais o que fazer. Ok. Let's go. Pegar Artoys. Sei lá, tanto faz. Na verdade, eu não quero conquistar. Eu quero imperialismo. Cadê? Imperialismo. War. Isso aqui custa 75% de agressivo expense. 75% de custo pra conquistar cores. Isso é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Na arte aliado de quem? Só de Borgonha. Você. Só de Borgonha também. Monferrato. De quem? Só de Borgonha. Ok. Siena. Só de Borgonha. Ok. Então, nós vamos chamar todos como co-beligerent numa guerra imperial. Afinal de contas, todo mundo sabe quem é o imperador na Europa. Let's go. Isso aqui tá fomentando desde o início. Aqui também tem um forte? Fala sério. Os caras aqui tem zero de siege. E aqui tem outro forte. Um forte aqui. Um forte aqui. What the fuck? Borgonha. Qual o seu problema? Por que ele espalhou forte no universo inteiro? Você venha pra cá. Ok. Você venha pra cá. Você venha pra cá, na verdade. Você venha pra cá. E é isso. E eu vou... Aqui eu vou ter que tomar cuidado. Eu vou soltar uma vez. Pronto. Esse cara já entrou na guerra. Eu consigo pegar ele ali. Consigo, certo? Aqui é farmlands. Aqui é montanhas. Definitivamente é bem melhor lutar com ele aqui. Nossa, que herdeiro terrível. Credo em cruz. Perfeito. Eu já posso fazer essa siege aqui. Isso aqui é um forte só nível 1. Ok? Vamos fazer essa siege aqui. Se não me engano, eu tinha um outro exército ficando pronto aqui. Os canhões dele ainda estão ficando prontos. Você pode vir pra cá. Assim que esse exército ficar pronto, eu vou usar ele também pra fazer siege em algum lugar. Esqueci da Dinamarca. Esqueci da Dinamarca. Vamos lá brincar com a Dinamarca. Dá um oi pra eles. Hello there, Dinamarca. How you doing? Pera aí, amizade. Ok. Tchau. Perfeito. Vamos olhar. 973k de infantaria conta 31. Acho que tá equilibrado. A galera tem ideias próprias? Sabe que eu não me lembro, Rodrigo? Tem que olhar, cara. Não me lembro de jeito nenhum. Tá. Esse forte aqui já foi. Você pode ver o próximo forte. Vem pra cá. Você vem pra cá. Perfeito. Tem canhões aqui dando sopa. Pera aí, não. Esses canhões eu vou ter que tirar eles. Vou ter que tirar eles dali. Olha esses canhões aqui, velho. Olha que coisa mais sem noção. Os caras... Não. Bom, porra. Eles doaram eles. Troquei 1k de infantaria por 10 canhões. Ok. Justo. E vocês vieram de forma defensiva. Eu fiquei de forma defensiva aqui. Ok. Justo. Não. Pera aí. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Eles rolaram 1k. Só que eu rolei 3k. Minha frente tá sendo destruída. Eu já tenho canhões na frente. Ainda não. Eles rolaram 0. Eu rolei 1k. Uou, 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 uou. Pausa, pausa, pausa. Agora eles rolaram. É, agora foi mal. Eu vou ser destruído por causa disso. Você chega no dia 8. Eu chego lá no dia 15. Uou, dia 15. Dia 15. Ah, não. Essa batalha aqui definitivamente eu perdi. Você recue. E você marchando venha pra cá. Pra albenga. Por que esses caras estão com tanta... Eles vão permanecer, obviamente. Deixa isso pra lá. Ok, ok, ok. Deixa eu colocar esses caras aqui pronto pra fazer reinforcement aqui. Acho que ainda tá caindo. Não tem problema nenhum. Revolta em algum lugar. Não me interessa. Tá. 26k eu encaro. Tranquilinho. Tranquilinho. Sério que eu não tenho líder aqui? Good God. Não. Acabei com a movimentação. Whatever, whatever. Não deu certo. Deixa eu pegar... Tranquilinho. Tranquilinho feito. Papal Influence. I'll take it. Plano em Papal Influence. Quem investiu mais? Eu, por enquanto. Ok. Mas só 10 a mais. That's not good. Você tá aqui cuidando de revoltas. Eu tenho mais rebeliões por aí. Aqui tava tendo um monte de revolta. Você tem revoltas aqui. Você venha pra cá. Esse território aqui. Só pra vocês entenderem. Isso aqui eu pretendo integrar pra Great Yard. Mas não agora. Tá. Agora eu vou fazer, na verdade, a Great Yard pagar por um monte de fortes que eu fizer CIG. É isso que eu quero fazer. Ok. Vou tratar de passo com A. Aqui já foi. Se você quiser, isso aqui tá parado. Você pode vir pra Firenze. Fazer CIG lá. A Castela vai sofrer aqui um pouquinho com o Borgonha. Whatever. 25 de prestígio. Ok. Já que eu ganhei 25 de prestígio. Tchau. Pra você. Deu um cara decente. Isso aqui não quero fazer cor. Isso aqui não quero fazer cor. Isso aqui não quero fazer cor. Ok. 443. Ok. Quem foi a última pessoa que falou no chat? Deixa eu olhar. Rodrigo Borges. Rodrigo Borges de Valois. É nóis. Pum. Pior que ficou de Valois de Valois, né? Mandei mal. De Valois de Valois. Ok. Tá aí um cara que é de Valois. Essa CIG aqui também já foi. Perfeito. O outro forte tá aqui em cima, mas ele tá sendo feito CIG. Você vem pra cá. E esse cara venha fazer backup. Aqui. Ok. Cara, meus líderes militares estão todos morrendo. Você é terrível. Você é terrível. Não, não, não. Você é muito ruim. Pum. É, agora sim. Agora sim. Melhorou. Bom, eu tenho ideias ofensivas. Não dá pra esquecer disso. Cadê meus vassalos quando eu preciso deles? Tô fazendo todo o trabalho sujo aqui. Se eu tá fazendo CIG aqui, vem pra capital então. E você venha pra cá. Isso aqui é um forte nível. Whatever. Deixa eu passar isso aqui pra Great Yard. Assim que eu achar ela. Great. Brandenburgo. Ah, fuck Great Yard. Isso aqui tem um forte nível em algum nível, não. Mas aqui tem um forte nível 2. Great Yard também. Ah, fuck what? Nem baixo. Great Yard, perfeito. Isso aqui ainda não caiu. Ok. São os únicos Forts que nós fizemos CIG até agora. Tá, você pode vir pra cá pra evitar isso aqui cair logo. Senão você não vai cair nunca. Sério que eu perdi o meu líder que tava aqui? Fala sério. What the fuck? Belo general. Aquilo ali que eu rolei. Toma, guys. Toma, toma, toma. Ok. Galera, eu tô sentindo que eu tô fazendo pouco ponto militar. Ou eu faço muito administrativo, né? I don't know. 6 de 5. Não, eu não estou tão acima do limite. Cadê meus 1.200 vassalos? Tô fazendo trabalho tudo. Hã? What? Um ano depois, seu herdeiro morre. Vou ser o melhor imperador que esse império. Já viu. É isso. Ok. Ah, isso aqui caiu também. Vamos passar isso aqui lá pra Great Yard de novo. Dela. Great Yard. Inclusive, já viu o débito que a Great Yard aqui tem. 28 do catos apenas? How? Isso que eu deveria tá custando mais. Tito mensal. Calma, mano. 1.81 só. 28 do catos apenas. Que coisa. Que bagunça é essa aqui? Hey! Que que vocês tão fazendo que vocês não tão parando com isso aqui? Meu Deus do céu, viu? Tem que fazer tudo por aqui. Ahn. Ahn. Beleza. Você tá cuidando das revoltas aqui. Maravilhoso. Esse é o lado bom de você colocar essas coisas no modo automático, né, cara? Você não estaria sofrendo com aquilo ali infinito. Corrupção de graça. Ok. 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 Seis de bom ferrato. Já foi. Acho que aqui é um forte também. De fato é. Great Yard. How? Where are you? Ok. Vamos retomar nosso mundo aqui, né? Nossa casa aqui. Os caras tão fazendo gracinha aqui. Tá vindo pra onde? Quero ver a diferença de moral. 7.3 contra 5.4. A diferença é muito grande. Uau. De alguma forma, eles tão vincendo aqui. Não sei como. Deixa eu acompanhar esses caras. Ok. Stack wipe ali. Stack wipe aqui. Eu gostaria que vocês viessem por aqui, assim. Alguma coisa nesse sentido. Só tô forçando esses caras a andarem pra lados diferentes. Dá pra pegar. Shift com solidente. Deixa eu desativar isso aqui. Não. Se eu desativar, eu não pego. Mas eu não pego, mas eles tão vindo pra cá. Então, não tem problema. Ok. Agora sim. Ok. 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 Isso aqui tudo já foi. Aqui Firenze também é um forte. Nível 4. Aqui a Great Ward com certeza deveria estar segurando. Galera, vocês devem estar se perguntando, né? Waka, por que você tá entregando isso pra Great Ward? Simplesmente pelo seguinte. O Liber Desire da Great Ward hoje é muito alto. Sabe-se lá Deus por quê. Simplesmente é. Eu tô entregando esse monte de forte pra que ele fique bem negativo no balanço dele aqui mensal e comece a pegar empréstimos, tá? A partir do momento que ele tiver vários empréstimos. Pena que ele tem aqui 4 províncias já. A partir do momento que ele tiver vários empréstimos, eu pagando o débito da Great Yards, o que vai ficar negativo, tá? Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Provavelmente vai ser uma coisa parecida que eu vou fazer com a Hungria, tá? Provavelmente vai ser alguma coisa parecida que eu vou fazer com a Hungria. Consolidante. Meu Deus, esmagados. 4.8 de moral contra 7.3. Credo, inclusive. Oh, não! Whatever. Agora já foi. Eu apertei Consolidante e Repraignment sem segurar Shift. Sem querer. Completamente sem querer. Ok. Ah, você venha pra cá. Vou posicionar esse cara. Se você desative isso aqui e venha pra cá. Você talvez venha pra cá se você conseguir. E por enquanto é isso. Vamos começar a posicionar soldados aqui pra guerrear contra esses caras. Falando nisso, eu tinha esquecido. Por um segundo eu esqueci de você aqui. Eu deveria estar prestando atenção em você, na verdade. A primeira coisa que eu quero é toda essa parte da Noruega. Porque a Noruega é um dos caras que eu pretendo soltar como vassalo. Mas eu poderia soltar até a Dinamarca. Porque a Noruega, ela tem alguns pedaços já. Eu consigo dar Fonexation em você. Sem grandes problemas. Ah. Tá, pra isso provavelmente eu só tenho que derrubar esse cara aqui que tá vindo pra cá. Isso vai ser complicado. Tô ficando andando atrás de você por um tempo aqui. Obviamente deu revolta aqui, né? Obviamente. Esses caras conseguem. Ok. Ah, deixa eu... Aix. Não. Aix. Onde é essa província? Aqui em cima. Ah, com certeza eu tenho que te... Converter. Pra eu soltar quem eu... Eu devo soltar aqui. Isso aqui eu gostaria de transformar em um território. Eu tenho... Vamos lá. Mapa de estados. Claro. Claro. Vamos dar uns mapas de estados. Cadê? Desenvolvimento, trade... Não, 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 não. Quero estados. States. Aqui. States e territórios. Perfeito. Deixa eu ver onde eu tenho o território. Isso aqui é um estado. Meio bem inútil. É, definitivamente bem inútil. Tchau pra você. Ah, tem mais algum que é inútil. Aqui em cima. Esse aqui. Esse aqui é totalmente inútil. Totalmente inútil. Tchau pra você. Esse aqui em cima. Isso aqui já tá convertido? Isso aqui já tá convertido. Eventualmente eu vou pegar esses lugares. Isso aqui tá convertido? Isso aqui tá. Mas isso aqui é protestante. Isso aqui é reformado. Não, então esse estado aqui deixa porque eventualmente eu vou usar ele. Aqui. Sunni. Sunni. Ok. Então são dois lugares que eu preciso converter. Aqui católico. Convertendo. Também preciso converter. Então deixa esses estados. Tem esses aqui. Poderia desfazer isso aqui. Isso aqui são dois estados meio inúteis aqui. Vou tirar você daqui. Acabei de colocar, né? Só pra eu tirar esse estado. Isso aqui eu consigo tirar também. Perfeito. Ok, 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 ok. Vamos lá. Eu quero transformar você em estado. Enforço o Legion. E vamos começar a converter Viena mesmo que é o mais demorado, certo? Quanto tempo? 18 meses. Perfeito. 18 meses. Iris. Você também vai precisar transformar em estado pra converter esses lugares. Quanto tempo? 15 meses. Isso aqui já tá correto. Católico. Católico, ok. Aqui é protestante. Reforma. Isso aqui é áustria, ok. Então vocês também. Estado. Perfeito, ok. Assim eu consigo soltar a áustria de uma vez aqui. Simplesmente convertendo coisas dela, tá? Então por isso que eu transformei aquilo lá em estados agora. Ah, importante, né? Não adianta eu transformar em estado e não ativar o edito. O principal motivo de transformar isso em estado é ativar o edito, tá galera? Ok. Edito, edito. Perfeito. Ok. Se nós temos mais missionar, strength. Vamos olhar meu over extension nesse momento. 35% com alguns lugares que eu não quero converter. Esse é um forte nível 2. Eu tô segurando desde o início do jogo. Desde o início da guerra, na verdade. E aqui também tem um forte. Não tem? Tem. Where is the Grand Yord? Ok. Ok. Perfeito. Grand Yord, e aí? Como é que tá pagando as minhas contas? Como é que tá pagando as minhas contas? 4.98? Legal, Grand Yord. Divertido. Muito divertido. Eu vou pegar a Siena aqui primeiro. Paz. Isso aqui. Grana. É nóis. Tchau. Legal. Deixa eu... Fazer mais o que em core. Imediatamente. Ok. O microfone tá dando uns estados. Pronto. Espero que ele tenha melhorado. Sorry. Só vi agora, galera. Pensando bem. Ele tá com raiva porque eu tenho alguns cores. Não! Não! Não, 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 não. Isso aqui é um rebirth. Não, não. Sacan... Velho! Meu cara tinha nem 30 anos. What the fuck? Só porque eu tinha acabado de arrumar um herdeiro decente. Né? Eu vou ter que ficar 16 anos com esse cara aqui? Não, 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 não. Não admitimos isso. Galera, vou encerrar, tá? Vou fazer um rebirth. E vou organizar isso aqui. Tá? Meu nome é o Waka. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.